Salve, salve galera do meu canal, começando mais um vídeo aqui pra vocês e hoje é o seguinte Encostei aqui com meu amigo Paulozinho e meu irmão, não vai dar um treino nenhum nos gabiru ali, beleza? Acompanha nóis, meu irmão tá ali, o Paulinho a gente tá lá no fundo e acompanha nóis, beleza? E moçadas, três meses parados sem dar um treino, vamos dar um treino agora, meu irmão, vamos dar um treino pra trás Esquece, bora, Miguel, segure aí, Miguel, pede pro pessoal deixar o like Like Aí moçada, a Gabriela tá fechada aqui, ó 14 gabiru pra não ir testar, tem até que elas não viam lá, ó Tem até que elas não viam lá pro povo, né, tá certo, graças a Deus Tem um aqui que é meio, que é meio nervosinho aí, ó Esse gabiruzão tá mais lembido dele Entendeu? Hora um lá também, ó Vamos que vamos, certo? Fé em Deus, Nossa Senhora, tamo junto, moçada Compa nóis, gente, vai deixando like, se inscrever no canal Que é a aventura da Goiinha Três meses parados sem montar no boi Voltei do Goiás, certo? E vamos que vamos Ó, a última montadeira no Goiás Já não vi a qual matou eu, né, mas Vamos que vamos Agora tá aí, fala pro pessoal deixar o like Deixa o like aí, tropinha Não, eu não vou ninguém, né Faz quanta dia que você não monta no boi? Tem cinco dias Cinco dias Eu tô três meses parado Última montadeira foi lá no Goiás Quase matou também Primeiro tá embretado aí, ó Bicho bravo, agora aquele negócio, o bicho vai ficar louco aqui Você tá ali, viu? Cumpre nóis aí Aí, moça, a gente fez o bolãozinho, ó Pera aí Eu sou o segundo Paulinho é o primeiro Paulinho, ó, se lascou É o primeiro Se lascou Vamos, vamos, vamos Ó, você vai na porteira, eu vou Tá gravando já? Tá, beleza Bora, bora, bora Chegou cagar Ó, tá certo? Ó, então você vem na porteira, você tá da porteira Eu vou buscar aqui só na rua Ô, Paulinho, pra trás, Paulinho Pra trás, né, Paulinho Ó, eu vou não, eu acho que Pode ir pra trás, aqui, ó Pra trás, pra trás Chega pra trás, Paulinho Não, não chega nem não, Paulinho Vai, Paulinho Pode apertar, hein, Paulinho Pode apertar Mas, pode apertar a lanteira É, pode apertar Você deve abrir a ocidente, ó Você passou o brano na gola? Na gola, eu falei na gola Ô, 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 ô Pra ver aqui, aqui, ó Pra ver aqui, ó Ô, 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 ô Pera aí Vai pro lado, vai pro lado Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Paulinho, se aperta, a gente já tá aqui pra fora, né? Ficou bom, acorde aí, ó Não, tá bom Trai, vai pro lado Trai, vai pro lado Trai Ô, 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 ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, ô, ô Vai pra frente Vai, bolinha Vai, bolinha Vai, bolinha Vai, vai Olha a cabeça dele Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ah não, Paulinho Ô, ô, ô Ô, ô Ô, ô É de real Pode ir Pode ir Abre dois Ô, ô Caragão Caragão Segura Isso Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa 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 Segura a pontinha Fica assim, firma as pernas Fica, firma as pernas Segura, gruta nele Vai nele, Lagoa Vai com o braço Por que você não gritou nele, Lagoa? Aí, firma as pernas Fica, firma as pernas Fica, firma as pernas Joga o braço Rodou 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 Carrega Segura Peste 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 Segura Segura Nossa, que bizéu Segura a graça Segura a graça Segura a graça Nossa senhora Vai lá Carrega 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 Puxa Mascol Vai Silva, está filmando? Dá porteira Filma a perna! Filma a perna! Matou! Filme aí, caralho Puta que pariu, o pé do bicho veio em mim aqui, caralho O creme veio aqui, eu falei Eu usei o joelho, eu usei o joelho Meu osso, o pé do bicho veio em mim Grudo, grudo, grudo Isso, boa Desce, desce, desce Tira o sedã Já tá no sedã Boa aí, jama Vixe! Pois é, o viseu desse Ele não falou Ele é um pouco Ele é um pouco Vou soltar Abre a perna! Filma a perna! Tem mais perna! Tem mais perna! Segure aí, tem mais perna! Pegue aí, tem mais perna! Vai demir em cima dele! Ele é um brilhante, vai ver esse trem Se você tiver seis segundos pra mim É uma bise E aí 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 Grava grava Vai Ah Ah Matou Vai 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 Isso Isso Sai daí Sai daí Abre É Dinheiro não importa o negócio é amizade Isso amizade boa Paulinho aqui é um pai para nós E um pai que eu não tenho né Eu não tenho pai então Isso aqui é um pai para mim Eu fico muito feliz com as palavras dele entendeu Isso não tem dinheiro que paga entendeu meu menino lá, ó o João Miguel vamos lá gravar o João Miguel aí João Miguel, ó, fala pro pessoal deixar o like e se inscrever no canal deixa o like e se inscrever no canal o compre o like também, ó ele também tem o canal, como é que chama o seu canal lá no YouTube? Law Gamer, beleza? dá uma força lá pro rapaz lá é jogo de que, Free Fire? Tudo, tudo, beleza? se inscreve lá, então é isso aí, mostra o vídeo foi esse, graças a Deus três meses parado, sem voltar, montar naquele modelo Paulinho conseguiu o treino pra nós, fico muito feliz, Paulinho pela oportunidade de coração você é um pai pra mim que eu não tenho, você sabe, você não é bobo, né? não é, gente então é isso, meu irmão também tá aqui, né não, Lago? é, oi pessoal, fazer o que? gente, ó, muitos vai falar assim, porque você me levou eu não vou tirar de mim pra dar pros outros, né não, Paulinho? é isso, rapaz é nóis, é nóis, mano, não tem como chamar vocês, beleza? vocês me desculpem, o dia que eu tiver a oportunidade vai levar vocês, muita gente vai falar assim ai, meu Deus, porque você me levou não tem como, galera, não tem como, beleza? e o trem é corrido, tudo a gente, ó, cada um tem que correr atrás do seu, beleza? é não, Paulinho? cada um corre atrás do seu, não espera de ninguém tem o momento certo, né? isso, tem o momento certo, beleza? esse momento foi nosso eu fiquei três meses parado no recrame, não, Paulinho? esse momento foi nosso Paulinho, ó, vai arrumar um treino pra você arrumou um treino beleza, Paulinho? pera aí, trocar de mão aqui você tocou de roda no bretinho, hein, certo? bati, Paulinho vamos lá, você vai ter mais coisa aí, viu? acompanha na rede, moçada, beleza? esse aqui é meu irmão esse aqui é o João Miguel esse aqui é o meu irmãozinho, ó não, não, Miguel esse aqui é o famoso caçador aí, ó, já quer montar em boi também beleza, moçada? então esse foi o vídeo pra vocês se você gostou do vídeo, moçada se inscreve no canal deixa o like e aqui só sai vídeo top no canal ah, o Edinho lá também, ó o apoio lá, porque aqui é do lugar, é dele deu essa oportunidade pra nós montar, beleza? fico muito feliz 15 garrotes 15 garrotes, nós experimentamos e duas luvia o último a gente ia testar, só que não foi é, não foi... como é que se diz, Paulinho? ele endoidou o outro endoidou o meu irmão montou no Rio, pra você ver com a Imata lá também o meu irmão montou no... não é horinha aí, moço? como é que é o nome? como é que chama? é dezeno de quê? dezeno de quatorze dezeno de quatorze o boizinho é ligeiro, moçada boizinho é ligeiro não, João Miguel? e o jovali de noite, né, João Miguel? e o jovali de noite, beleza, moçada? então é isso aí queria agradecer o Edinho, o Paulinho e primeiramente adeus, beleza? o vídeo foi esse se você gostou do vídeo se inscreve no canal deixa o like e até o próximo tchau, obrigado é só no Sabe e Desce